Alô, Miguel, sou Júlio Samurai, estou aqui no ginásio da UFC em Fortaleza, campeonato pan-americano Gui no Gui da Federação Internacional de Jiu-Jitsu Esportivo. Ao meu lado, Hermes França, duas medalhas de ouro, foi campeão do Master, arrastou o cinturão, campanha, hoje foi impecável, né? Impecável, graças a Deus, graças a todos os que me ajudam nessa trajetória nos treinos, todos os meus alunos, todos os meus colegas que me ajudam. Então, se não fossem eles, eu não estava com essa medalha aqui no peito agora. Foi um detalhe ali, aplicando várias quedas ali. Foi, eu estou com o professor de Wrestling, o professor Vital Saldanha, que está me ajudando já há mais de um ano, tá? Mais de um ano e ele está sendo essencial nos meus treinos, melhorando sempre, sempre o meu jogo de pé, né? Foi, e agora deu uma subida boa no ranking, né? Foi, graças a Deus, né? Graças a eu, o Júlio Meia Guarda e o Meia Guarda, o site Meia Guarda, fazendo de tudo para que o esporte melhora, cresça, né? Cada vez mais e está tendo muito campeonato. Me lembro que na minha época eram três por ano, e olha lá. E aí, o que você achou do evento? O evento 100%, só deu para entrar um aluno, que foi aqui o Lucas, que foi campeão também, Lucas Yuri, da Peça Díssimo, da Infanto Juvenil, né, Lucas? E foi campeão, está aí medalhando, está aí destacando, estou... Infanto Juvenil? Só tem 15 anos, é criança, só tem 15 anos. Esse aqui vai ser um futuro aí, está sempre humilde, sempre batalhando, sempre treinando e... Então chega lá, guarda esse nome aí, Lucas Yuri, da Globo Fight. Mas como é que foi, Lucas? Eu fiz duas lutas parelhas, mas acabei ganhando, eu queria agradecer primeiramente o CC Hermes, segundo o CC Rodrigo, é isso aí. Continuar treinando e botando a cara nas competições. E aí, quer agradecer mais alguém? Quem está te apoiando aí? Sempre os patrocinadores, são os essenciais, aquela galera que está ali dando uma força. Quero agradecer a Manos Fumei, quer trocar um insufilme, meu irmão, Manos Fumei, o melhor da cidade. A Açailândia, para dar uma energia legal aí no açaí, para reforçar as energias. Barbearia, é... Senhor Barbearia, tá? E quero agradecer também a Victoria, Victoria, tá? Fightwear, que está dando uma força aí, essencial. Valeu, galera. Reforça o endereço da tua academia lá, para quem quiser aprender essas posições aí contigo. Tá, Academia Globo Fight, tá? Tem na Serrinha, tem no Elcébio, tá bom, galera? E tem na Calcaia, e crescendo cada... E na Aldeota, desculpa. E crescendo cada vez mais. Quem quiser, vai lá no meu Facebook, vai lá Hermes França, procura o endereço. MMA sempre no Elcébio, sem kimono, na Serrinha, Jiu-Jitsu, tamo lá. Valeu, Hermes França, e o seu aluno Lucas Yuri, campeões aqui no Pan-Americano da Federação Internacional de Jiu-Jitsu Esportivo.